Uma rua perto dos camelódromos do bairro de Campinas é o boca a boca que leva nosso produtor até quem vende a linha chilena. Isso depois de perguntar para várias pessoas, em lojas, nas calçadas, até que chega um vigia de carros que diz conseguir a linha proibida. Chilena mesmo? Chilena. Vai ser busca lá, eu vou lá, como que é? Tá. Mas nosso produtor precisa esperar. O vigia de carros vai em busca da linha, entra em uma loja e depois de alguns minutos sai e entra em um estacionamento ao lado. Em menos de cinco minutos, ele sai com uma sacolinha nas mãos. Sem se importar com uma van da PM estacionada ali perto, ele entrega o carretel com uma linha que ele garante ser chilena. Quem é essa, né? Que é ela mesmo? É ela mesmo, chilena. Certeza? Outro ano a gente trabalha. Você não faz linha chilena, não? Eu nunca comprei dela, não. Recebe os 35 reais cobrados do nosso produtor e diz que se tendo os acidentes que cortam principalmente o pescoço de motociclistas e ciclistas, ela também representa um perigo para a aviação. A linha chilena é uma linha bem mais resistente do que aquela linha comum e o nosso serviço de resgate de aeromédico, ele geralmente precisa de um local descampado, um campo de futebol ou uma praça. E essas áreas são justamente as áreas que as pessoas usam para soltar pipa. E essa linha, ela pode danificar a nossa aeronave durante o pouso. Se não interferir no próprio pouso, pode danificar posteriormente, inviabilizando a aeronave por um longo período até que ela possa ser realizada a manutenção. A linha chilena é tão afiada que é capaz, inclusive, de cortar a carenagem de um avião. Nós estamos em um hangar e viemos fazer um teste. Vamos usar a par de um helicóptero. Para você que está em casa entender, par do helicóptero é essa parte aqui que o Carlos está me acompanhando para a gente poder mostrar. Essa estrutura. Claro que nós preparamos uma outra que já foi colocada aqui na bancada para a gente poder, então, fazer esse experimento. É uma parte de fibra, uma fibra bem resistente. E mesmo assim, o Rodrigo já fez um pequeno teste antes para a gente ver se a linha entrava. E deu certo, né, Rodrigo? Então, vamos fazer novamente para ver o que acontece. O perigo praticamente é dobrado, né? Porque toda esquina, toda praça, qualquer lugar, hoje a preferência dos jovens é escolher essa linha para soltar. Inclusive, fica um perigo até para a população, que vai passando no local, não sabe. E pode ocorrer até o risco dela se cortar. Nos últimos nove anos, pelo menos seis pessoas morreram em Goiânia por conta de acidentes com linhas cortantes. Este ano, duas se feriram. Exemplos que parecem não ter importância. Ir para os ares, assim como a permanência das linhas no céu de Goiânia. Se precisar mais, ele tem. Ah, eu não sei. Tem que ver com ele lá agora. Mas se você voltar, eu falo com ele. Se tiver, eu falo com ele também. Eu falo com ele, tá? Tá?